Olá, a gente está começando mais uma edição do CINOTÍCIAS com os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Faixas de pedestre apagadas em ruas do centro de Linhares geram muita reclamação. Carro capota e vaqueiro fica ferido em Bagueira, interior de Linhares. Combate ao mosquito Aedes aegypti é intensificado aqui no município. Desde 2010, pelo menos 136 pessoas morreram vítimas da dengue aqui no Espírito Santo. Linhares Futebol Clube intensifica a preparação para a estreia no Capixabão contra o Rio Branco. O esporte também é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no CINOTÍCIAS. Linhares se vê aqui. Uma série de mudanças no trânsito das ruas e avenidas mais movimentadas do centro de Linhares foi iniciada em 2014. O objetivo, segundo a Prefeitura, era garantir melhor fluidez no trânsito. O problema é que muitas faixas de pedestre não passaram por reparos. Resultado, muita dúvida e riscos na hora de cruzar as vias. O centro da cidade de Linhares é onde se concentra a maioria do comércio. E com isso, o fluxo de pedestres e veículos é intenso durante todo o dia. Só que para ter um trânsito organizado, é preciso que as vias sejam devidamente sinalizadas. Mas não é bem isso que a população está percebendo nos últimos meses. A avenida Rufinos de Carvalho, esta daqui onde nós estamos agora, é uma das mais movimentadas daqui do centro da cidade. E também uma das vias mais deterioradas. Como vocês podem observar, as faixas de pedestres estão desse jeito, apagadas. Isso pode ser percebido em toda a extensão da via, o que vem incomodando e preocupando principalmente os pedestres. Na hora que a gente já está atravessando, tendo a faixa, tem motorista que já não... Entendeu? Às vezes o carro para e a moto segue, entendeu? Então você fica na dúvida. E sem a faixa fica, entendeu? Mais difícil para poder ele estar parando para a gente, né? Fica muito mais perigoso, né? Até para as pessoas mais idosas também, é muito perigoso. Eu vi, apredeciei um acidente com uma pessoa idosa, porque assim, ele passou na faixa, mas como está apagado, a pessoa que vinha conduzindo o veículo não viu e acabou atrapelando ele. E principalmente pela educação do povo brasileiro, que é muito mal instruído em relação às faixas de pedestre. Então isso atrapalha demais. Existem pessoas com alguma deficiência, alguma coisa, e isso dificulta muito mais ainda. Pois é, de acordo com o Departamento de Trânsito da Prefeitura de Linhares, as faixas de pedestre da Avenida Rufino de Carvalho serão pintadas no mês de fevereiro. Outro serviço que está sendo realizado no centro da cidade, segundo a Prefeitura, é a redução das calçadas que dão acesso às faixas de pedestre nas avenidas Governador Lindeberg e Jones dos Santos Neves. Um morador da comunidade de Bagueira, interior aqui de Linhares, sofreu ferimentos após capotar o carro que dirigia na manhã desta segunda-feira. Segundo a Guarda Civil Municipal de Linhares, o acidente aconteceu por volta das oito e meia da manhã. O condutor do veículo Gol, que você vê aí nas imagens, identificado como Jonas Ferreira da Silva, 32 anos, foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Linhares, se queixando de fortes dores de cabeça. Nós entramos em contato com o HGL, mas não obtivemos informações sobre o estado de saúde da vítima. Agora a gente confere como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. Bom, a terça-feira continua com muita nebulosidade e previsão de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas em alta em Linhares, mínima de 22, a máxima 35 graus. Colatina, mínima de 20, a máxima 36. São Mateus, a variação entre 23 e 33 graus. Em Vitória, a mínima será de 21, a máxima também 33 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, Linhares Futebol Clube intensifica a preparação para a estreia no Capixabão contra o Rio Branco. Nós já voltamos. A família do jovem Ailton Cardoso dos Santos procurou a sede da TVCIN nesta segunda-feira para comunicar o desaparecimento do rapaz. Ele saiu de casa na última sexta-feira. A irmã de Ailton foi quem conversou conosco. Ele saiu sexta-feira à noite, de lá de casa, falando que vinha buscar o carro dele. Aí depois desse dia nós não vimos mais ele. Aí os pessoal, nós chegou aqui, aí eu tirei uma foto dele. Aí eu fiz a foto dele para poder ver se a gente encontra ele. Aí tem umas pessoas que viam ele sábado andando na praça. O Ailton tem o costume de sair de casa assim, sem avisar? Não, não tinha costume não. É que ele está com os problemas, né? Aí ele não está tomando remédio e está assim. Ele sofre de um transtorno, não é isso? Um transtorno, é. Transtorno bipolar. E a família está muito preocupada? Muito preocupada. Minha mãe, então, por sinal, não consegue dormir nem comer. De acordo com Patrícia, irmã de Ailton Cardoso dos Santos, a família mora na região da Fazenda Três Marias, interior de Linhares. Qualquer informação que leve ao paradeiro do rapaz pode ser comunicada através dos telefones 999184911 e 9 9501 1242. Pois é, só para reforçar, os telefones de contato são 999184911 e 9 9501 1242. A gente vê agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6 fechou cotado a R$ 467,00 a saca. Arábica 7, R$ 350,00. Conilô Tipo 7 fechou o dia valendo R$ 372,00 a saca. O Linhares Futebol Clube se prepara para estreia no Campeonato Capixaba no dia 28 de janeiro contra o Rio Branco. O técnico da equipe, Robertinho Calmon, aposta na experiência de alguns jogadores com a juventude e força de outros atletas. O início do Campeonato Capixaba 2016 está batendo a porta e o que se vê no centro de treinamento do Linhares Futebol Clube é disposição. Há cerca de 20 dias, os jogadores começaram os treinos e o time já está quase definido pelo técnico Robertinho Calmon para estrear com o pé direito contra o atual campeão estadual, o Rio Branco. Nesse momento, estamos com aquela base de 13, 14 jogadores já prontos para poder jogar. Depois, a gente mantém essa política do clube, que é colocar os meninos, os júnios, os juvenis, para estar sempre com esse intuito de formar também. O Linhares segue firme na preparação dos jogadores para a estreia do Capixabão 2016. Os treinos foram intensificados e jogadores foram contratados para reforçar o time. como a contratação dos meias Paulo Roberto e Adriano e também do zagueiro Doni, que é da Colômbia. As expectativas para o campeonato Capixaba 2016, basicamente, é poder nos consolidar com o equipe, fazer um trabalho muito bom em grupo e, por que não, coronar os campeões. Chegaram três colombianos, três jogadores de jovens, mas de bastante talento, e estão sendo avaliados. Inclusive, já o treinador Roberto já disse ok para uns dois, jogadores de qualidade. E é isso, acho que é importante, fortalece o grupo, esses jogadores que vêm de fora e sul-americanos, que tem tudo para nos ajudarmos no campeonato. Os jogadores já estão na expectativa para a primeira partida, que será contra o Rio Branco, no dia 28 de janeiro, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. Estou muito otimista, o time também está muito otimista, procurando trabalhar muito forte essa semana, está sendo um trabalho muito forte, já que a competição começa semana que vem, e estamos focando aí para que, se chegue semana que vem, a gente possa fazer uma boa partida. São jogadores conhecidos, que formam o nosso elenco, jogadores que já rodaram aqui no Brasil e fora também do Brasil, jogadores de muita qualidade e a torcida pode ficar bem alegre, pode apoiar bastante, que dentro de campo vai ter bons resultados. Pois é, outro representante de Linhares na competição é o Esporte Clube Linharense. A equipe faz uma pré-temporada em São Paulo, onde se prepara para estrear bem na competição. Segundo a assessoria do clube, depois de perder por 5 a 0 no amistoso contra o Guarani, o time agora está em São Bernardo do Campo, também na Grande São Paulo, onde joga contra o Grêmio Barueri em mais uma partida amistosa. Por falar nisso, vamos saber mais destaques do nosso esporte com o nosso cronista, Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento H&S Sports e mecânica do Trevo. Depois de algumas semanas, finalmente boas e concretas notícias para o Linhares Futebol Clube. Volta o meio campista referência da temporada 2015, o capitão Adriano. É, ele estava no São Mateus. Adriano, então, volta ao Linhares Futebol Clube. E o bom é que ele é referência dentro e fora de campo, de comportamento e bom futebol. E quem voltou também com o Adriano foi o armador Paulo Roberto. Na temporada de 2015, ele começou o campeonato, se contundiu e não pôde jogar mais. Uma pena, porque havia ótimas informações sobre o seu futebol e ele deixou boa impressão na partida contra o Rio Branco. Aquela partida de estranha do capixabão de futebol de 2015, quando o Linhares estava vencendo e deixou o capa preta virar nos acréscimos. Mas foi um jogão. Bom, Kaléu, outro meia, outra novela, pode chegar ainda hoje ao Linhares Futebol Clube. E amanhã você vai ter todas as novidades no tabelinho esportivo de meio-dia e meia a uma da tarde. Inclusive do Linhares Panthers no futebol americano, que se encontrou com ninguém menos do que o secretário estadual de esportes, Guirino Zanon, para falar sobre o seu projeto. E a semana começou com o trabalho intenso do carro Fumacê, que faz o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da chikungunya e do zika vírus. O cronograma de trabalho aqui em Linhares está mais intenso até o próximo sábado, dia 23. Nesta terça-feira, dia 19, o veículo irá passar nos bairros José Rodrigues Maciel, Interlagos, Lagoa do Meio, Jardim Laguna, Recanto dos Lagos e Boa Vista. Na quarta-feira, o bairro Interlagos receberá o Fumacê nos dois horários, além de Linhares 5, Movelar e Nova Esperança. Na quinta-feira é a vez de Pontal do Ipiranga. Pela manhã, Vila Isabel e Canivete, a tarde, Planalto e Santa Cruz. Na sexta-feira será a vez do Centro, Juparanã, Aviso, Araçai e Bebedouro. Já no sábado, o Fumacê novamente estará no Juparanã e centro da cidade. E neste domingo, começou a ser veiculada a nova campanha publicitária do governo do Estado contra o mosquito Aedes aegypti. A campanha conta com personagens anônimos e alguns famosos. O objetivo é chamar a atenção para o combate ao mosquito. Espírito Santo contra o mosquito A batalha contra o Aedes aegypti não pode ser feita sozinha. Por isso, estamos aqui. E convocamos você também Para fazer parte desta luta Precisamos acabar com o mosquito Que transmite os zika vírus Vamos proteger nossas famílias E nossos futuros bebês Limpe o recipiente do motor da geladeira Lave-o com esponja e sabão as vazias de água dos animais Mantenha o vaso sanitário tampado E os ralos limpos e vedados Guarde objetos que podem acumular água em local coberto Elimine os pratos dos vasos de planta e vede bem a caixa d'água Escolha um dia para eliminar os focos E repita toda semana, sempre neste mesmo dia Essa luta também é sua Vede todos nós! Espírito Santo contra o mosquito Bom, e uma das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti A gente já sabe que é a dengue Que já matou pelo menos 136 pessoas Desde 2010 aqui no Espírito Santo Só no ano passado Foram 30 mortes causadas pela doença As fotos continuam espalhadas por toda a casa Dona Terezinha guarda com carinho as recordações da filha É um modo que a gente está sempre lembrando dela Apesar de que a gente lembra também dela Está sempre dentro do coração da gente Mas a gente lembra dela nas fotos A saudade é grande? Bastante Foi há seis anos Bárbara começou a sentir dores na barriga Os médicos disseram que era apenas uma virose Quando a mãe decidiu voltar ao hospital O susto A menina recebeu o diagnóstico de dengue hemorrágica Teve uma reação muito rápida Teve tipo um choque A pressão foi caindo rapidamente Tudo foi acontecendo naquele momento ali Até que ela entrou tipo um coma Um coma e não teve jeito Em 24 horas eu sei que a dengue matou ela Os números da dengue aqui no Espírito Santo Preocupam e servem de alerta Para que a população faça a sua parte E elimine os focos do mosquito Desde 2010 136 pessoas morreram vítimas da doença Aqui no estado 30 somente em 2015 São 30 pessoas que poderiam estar com a gente Então é importante que a gente assuma Dengue não é uma doença simples Zika não é uma doença simples Então deve ser abordado com seriedade Eliminando qualquer foco Nos últimos meses o combate ao mosquito foi intensificado Até a marinha e o exército entraram nessa luta A secretaria de estado comprou mais inseticida Para fazer a aplicação do bebê do ultra baixo volume Que é o combate ao mosquito adulto Tem comprado também o repelente para ser utilizado Nas gestantes para evitar a questão da possibilidade do zika vírus Então todos os trabalhos têm sido feitos pela secretaria de estado O governo de estado tem trabalhado muito para poder eliminar o vetor Mas depende essencialmente da população Depois da morte da filha os cuidados aumentaram Até mesmo na vizinhança a dona Terezinha recolhe lixo O jardim de casa ela faz questão de preservar Do jeitinho que a filha gostava Mas por aqui nada de água parada Tem que ter cuidado Você não pode ter água parada Eu estou sempre vistoriando É importante ficar de olho que o mosquito mata O mosquito mata Com certeza Realmente tem que tomar muito cuidado E assim esta edição do Sin Notícias está terminando Você claro pode contribuir para fazer o nosso telejornal Enviar sugestões para o e-mail PautaLinhares.com Todo o nosso conteúdo está à sua disposição Nas redes sociais Facebook.com.br TVC Linhares Ou direto no nosso canal no Youtube O nosso telefone é o 3373 2000 Obrigado pela sua audiência Bom começo de semana Sin Notícias Linhares se vê aqui 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 Você pode ir aqui Linhares se vê aqui Legenda Adriana Zanotto